Fala galera, aqui Ken, falo Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom VAGABS, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, tem alguns controles muito lindos mesmo, eu garanto que tu vai curtir. E bom, para começar eu já quero falar a respeito de um spoiler, quem sabe, da próxima temporada, tá? Tipo assim, quem está lendo as revistas da Marvel e Guerra do Ponto Zero e não quer saber desse spoiler aqui, você pode pular para o minuto que estou mostrando aí na tela, beleza? Mas enfim, eu não vou falar o que diz nessa página, né? Só quem manja de inglês mesmo vai conseguir entender, né? Mas eu não quero explicar o que acontece na página. Porém, manos, o Olhem Sol que aparece numa das páginas do HQ, né? Que vai ser lançado em breve, né? O próximo HQ da Marvel. Aparece a volta do Rei do Gelo. Exatamente, manos. Tipo assim, como eu disse, eu não vou explicar o que eles falam aqui, já que é o desenrolar bem interessante desse personagem, né? Que, pelo jeito, vai estar voltando na história do jogo depois de muito e muito tempo, né? Que apareceu lá no capítulo 1, basicamente, e depois nunca mais voltou. Mas o que eu quero falar especificamente é do local do Rei do Gelo, né? O Pico Polar, ou quem sabe um local muito parecido, pode acabar aparecendo no mapa da próxima temporada. Porque é o seguinte, eu já comentei aqui com vocês que uma teoria também muito forte aponta que a próxima temporada vai ser de viagem no tempo, né? E pode ser que alguns locais antigos acabem voltando. E olhem só que coincidência, nessa próxima HQ, o Rei do Gelo vai estar aparecendo, vai estar voltando bem no seu trono, tá ligado? Quem sabe, então, aquele local lá do Pico Polar, ou pelo menos a parte lá da prisão onde ficava o Rei do Gelo, o prisioneiro, pode aparecer no mapa da próxima temporada. Não é confirmado, né? Mesmo assim, achei uma teoria interessante pra comentar aqui com vocês. E também é legal, de certa forma, a gente ver a volta do Rei do Gelo, já que é um personagem que muita gente gostava, né? Pelo jeito, de fato, sim, ele vai estar reaparecendo aí no Fortnite, né? Comenta aí se você acha que seria legal, né? Chegar o local dele de volta aí, o Pico Polar, ou algum local parecido, porque o Pico Polar era gigante, né? Então, eu não acho que talvez o Pico vai voltar inteiro, né? Mas talvez só aquela parte do castelo dele e tudo mais, tá ligado? De qualquer forma, comenta aí o que você acha, né? Se você gostava dele na época lá do final do capítulo 1. E olhem só, mano, outra parada que eu quero discutir aqui com vocês é um post que foi publicado no Reddit a respeito de uma nova raridade, né? Que poderia ser adicionada no jogo. E eu estou falando, claro, da raridade de animes, né? Porque olhem só, esse usuário postou essa imagem aqui e de acordo com ele, as skins de anime que a Epic Games já colocou no jogo, né? De parceria, no caso, né? Naruto e Dragon Ball, deverão ter uma raridade exclusiva também, né? Assim como a raridade da Marvel, tem do Star Wars, tem também a raridade lendas dos jogos, né? E tudo mais, né? Todo mundo sabe, tem várias raridades. Mas a Epic Games, até o momento, não lançou uma raridade específica, né? Pra anime. Não precisa ser, tipo, esse nome, raridade anime. Muita gente comentou que poderia ser, tipo, lendas da mídia, né? Alguma coisa assim, tipo, a série mídia, tá ligado? Eu não sei. Achei o nome até meio esquisito, mas eu preferia a série anime mesmo, tá ligado? Acho mais simples, mais legal. Mas, de qualquer forma, né? Não é questão o nome em si, mas é questão da raridade, né? Que, de fato, poderia estar sendo adicionada. E, com certeza, né? Mais skins vão estar chegando no futuro. Tipo, talvez mais skins até de Naruto cheguem. Dragon Ball, com certeza, né? Vão chegar mais aí no futuro do jogo, né? Quem sabe outros animes podem fazer parceria também. Então, na minha opinião, é só questão de tempo, né? Pra Epic Games lançar aí uma raridade exclusiva. Então, se eu fosse ele, já colocava agora, tá ligado? Porque eu tenho certeza que quando chegar mais skins de anime de parceria, eles vão acabar colocando essa raridade no jogo, né? Por isso, a Epic Games já coloca logo essa raridade aí, porque todo mundo sabe que no futuro ela vai estar sendo adicionada. Porque a Epic Games sabe que parceria com anime dar muito certo, né? Foi um sucesso com Naruto, Dragon Ball. E tenho certeza que outro anime ia fazer muito sucesso também, né? A galera fala bastante de One Piece, por exemplo, né? Que ia ser também um grande sucesso. E, claro, a gente sabe que os animes fazem sucesso no mundo todo. Então, no jogo, isso não é diferente. Por isso, a Epic Games, eu acho que realmente eles merecem uma raridade específica, né? Mas, enfim, apenas uma sugestão que comenta também o que você acha dessa ideia. E vale lembrar vocês, manos, que essa temporada já está terminando, né? Falta aí algumas semaninhas já pra acabar. E se você não pegou o nível 100 ainda, olhem só o que Anzitz comentou no seu Twitter, né? Sobre aquela notícia básica, quanto falta, né? Pra você pegar o nível 100 e o nível 200. Ó, o capítulo 3, temporada 3, já está 80% concluído, né? Restam 21 dias, exatamente 3 semanas, para terminar. Para alcançar o nível 200 do Paz de Batalha, hoje, você precisa estar, no mínimo, no nível 163. E se você quer chegar no nível 100, né? Hoje, você precisa estar no nível 82, tá? Lembrando, né? Eu sempre falo, uma vez importante, isso não tem, né, consideração aos desafios. Se você tem muitas missões acumuladas ainda, você vai conseguir upar mais rápido, tá ligado? Você não precisa, tipo, estar no nível 82, né? Pra chegar no nível 100, você pode estar um pouco mais baixo ainda. Tipo eu, eu estou um pouco mais baixo do nível 80, se não me engano, mas eu vou conseguir pegar o nível 100 de boa, porque eu tenho muitos desafios acumulados, tá ligado? Essa informação que ele coloca, tirando essas missões, né? Que a galera, geralmente, acaba acumulando. Só que, então, tá aí o aviso, né? Tipo, muita gente, às vezes, deixa pro final da temporada pra upar o nível, né? Tipo eu, né? Então, né? Resta ainda 3 semanas, ainda falta um tempinho ali, mas, de qualquer forma, então, né? Se você quer pegar o nível 200, por exemplo, que demora um pouco mais, é bom você dar um corre, né? Porque a temporada já termina no mês que vem. E eu quero comentar agora, manos, a respeito do design do Paz de Batalha. Porque é o seguinte, o Hypex, né, postou uma pergunta no seu Twitter pra galera responder o que prefere, né? O design antigo, né? Do capítulo 1 do Paz de Batalha, como dá pra ver aí, ou o design do capítulo 2 e, até o momento, aqui no capítulo 3. E olhem só, ele fez uma votação, né? Teve mais de 45 mil votos, né? Muita gente. E 76% votou do capítulo 1 e 23,5%, né? Aproximadamente, capítulo 2 e 13. Então, realmente, né? Ganhou de boa vantagem ali o design do capítulo 1. Dá pra ver, né? Que eu votei no capítulo 2 e 13, só que, tipo, eu votei, né? Só pra aparecer resultado, porque, na minha opinião, manos, não muda nada. Tipo, eu, pelo menos, eu não tenho muito essa preferência do design do passe. O antigo, até que era um pouco mais bonito, assim, de se olhar. Principalmente a parte ali do passe livre, sabe? É um pouco mais organizado, na minha opinião, ali, tudo. Eu achava legal, tá ligado? Mas o modo atual, né? O design atual, eu também acho bonito ali. Tipo, não é uma coisa que eu dou muita bola, pra ser sincero. Tipo, tem algumas coisas no menu que eu acho que o design, sim, faz muita diferença. Agora, do passe de batalha ali, manos, sei lá, tá ligado? Tipo, é só você resgatar a recompensa, ninguém fica ali olhando muito tempo, né? Eu prefiro muito mais que a Epic Games se concentre, sei lá, num lobby interativo, alguma coisa assim, do que mudar ali o design do passe em si. E tanto é que, o dessa temporada, desse capítulo, enfim, a gente pode resgatar, né? Qual recompensa a gente quer na página. Então, não tem a ordem, já, digamos que, correta pra gente seguir. Então, tem essa vantagem, tá ligado? De qualquer forma, né? A minha opinião, acho que não muda muito. Se eu voltasse pro capítulo 1 design, eu ia gostar igual, tá ligado? Tipo, realmente pra mim não faz tanta diferença. Mas, enfim, é como gerou uma certa discussão, né? Muita gente comentando que, ah, o design antigo é mil vezes melhor, o design atual é mil vezes melhor que o antigo. Enfim, eu não tenho esse exagero, pra mim é bem em cima do muro mesmo. Mas, enfim, já comentei também a sua opinião. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixa nos comentários, né, que você deixou dos assuntos que eu falei aqui. Se você realmente acha, né, que as skins de anime, e aí de parceria, né, Dragon Ball e Naruto merecem uma raridade exclusiva, né? Eu acho que sim, tanto é que no futuro acho que muitas outras skins vão acabar chegando. Então, é só questão de tempo, tá ligado? Acho que quanto antes colocar, melhor. Então, é porque games é bom já se ligar nisso, né? Porque eu sei que muita gente gosta de separar o inventário através de raridade e tudo, que fica até mais da hora, né? E convenhamos que uma raridade exclusiva ali pra skin de anime fica bonitinho, né, visualmente falando. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então, é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!